Olá gente, estamos saindo aqui de Joaçaba, estamos na BR-282 Sentido aqui para o aeroporto de Joaçaba, na BR-282 A gente está indo a um sítio ali, um amigo, aqui pertinho E o dia está lindo, hoje é domingo, legal pra caramba Vamos passar o dia lá no sítio e vamos passear Vamos passear, fazer o que? Paspar Estou indo lá com meu irmão, o Marci, bora aqui em Joaçaba E vamos lá, vamos que vamos Beleza pura Aqui um subidão, subidão Na parte alta de Joaçaba Bem lá na frente tem a região do Parque Industrial Olha, o ponto fica aqui também, aqui em cima Beleza Vamos que vamos Porque essa BR-282 ela vai pro oestão lá, lá pra região de Joaçaba De Chapecó, de Joaçaba pra frente ali Não vai chegar em Chapecó, São Miguel do Oeste Enfim, toda essa região aí do oestão aí Esse povo querido lá do oeste Não vai chegar em Pouco E agora eu vou chegar em Pouco Dizem que vão duplicar essa avenida aqui Vamos ver Essa avenida aqui, ela atravessa todo o estado de Santa Catarina Inicia em Florianópolis, vai terminar lá em No Westão lá Município do Paraíso, né? Paraíso, paraíso Município do Paraíso Inclusive nós já fomos até lá também Faz a divisa lá com a Argentina Olha o aeroporto aqui no lado direito Pena que o Matinho está aqui, se não aparece a pista aqui Tudo do lado direito aí é o aeroporto Estão fazendo o posto policial, a Polícia Federal Olha ali, olha Faz direita aí já é o aeroporto Faz direita aí, olha Faz direita aí, olha Vamos nadar aqui 50 por hora Um trevão aí Entra para as comunidades Catanduva, faz bonita, água doce Catanduva, você entra ali para a água doce Aqui é a parte O distrito industrial de Joaçaba Aqui nessa região, lá à direita 10 e meia da manhã, no domingo Hoje é de 25, né? 26 de fevereiro de 2017 Onde está? Mais um radar aqui na Vera 282 Nossa Senhora das Graças É uma capela que tem aqui uma santa Aqui em cima 50 por hora Essa 282 aqui Não é duplicada Mas no momento não tem pedágio A hora que eles duplicar sim Aí eles vão pegar a pedágio Nossa Senhora lá no fundo Do lado esquerdo Senhora das Graças Benção a nós todos aí O dia está espetacular Lindo, lindo, lindo Lindo de volta Aqui no interior tem um hotel fazenda Aqui no lado esquerdo O dia está espetacular O dia está espetacular O dia está espetacular Obrigado. Obrigado.